Malu, noite especial do dia 9 de maio para Rio Preto e principalmente para as óticas ninis com a inauguração de mais uma loja no conceito Crime. Hoje a gente vai conferir essas linhas novas que tem aí para esse público seleto e principalmente esse coquetel badalado com entrevistas e muitas celebridades. Confere aí! Ah, eu estou encantada, estou encantada com essa loja porque no coração da cidade, do lado do Hospital dos Olhos, do HO, um hospital alto nível, referência, o que tem de melhor para a saúde. E aqui, essa casa também é um lugar onde vem de famílias de off-towns, que já passou dos avós, dos pais. Eles estão aqui hoje, vieram um prestigio, eu fiquei muito feliz também. Então, esse local é um local que eu estou encantada. Por isso que a gente escolheu a Prime, para poder ter as melhores marcas mundiais, as melhores grifes, para que o bairro da Redentora, que é um bairro tradicional, tenha uma ótica nis Prime para poder atender esse público. Então, para mim, eu estou muito feliz. Não é só no centro, nem na Zona Norte, a Diniz está no Iguatemi, está na Redentora, está na cidade toda. E Vanessa, eu já vi você conversando aqui com a Fabiana, já vi ela lá dentro, olhando as coisas, já gostou de muita coisa ali, né? Meu Deus! É muito difícil primeiro chegar numa ótica Diniz, até porque eu sou suspeita, né? Porque eu sou filha, eu falo que eu sou já da família Diniz, eu sou filha da casa. Então, eu já fico enlouquecida, principalmente numa Prime, né? Que aí já tem tudo que a gente ama do mundo, as grifes mais chiquérrimas. E o bacana é que a gente que viaja muito, o mundo inteiro, sabe que aqui a gente consegue dividir em 10 vezes e que o preço hoje é praticamente a mesma coisa que você pagava lá fora. Às vezes, até mais barato, porque ainda você paga 6% de imposto quando você volta no cartão, né? E dá para levar um óculos para cada viagem. Tem que levar um óculos para cada viagem, porque óculos agora é acessório. E não só o óculos de sol, o óculos de grau, o receituário também é um acessório. A gente muda de roupa, quer mudar. Eu estava doida para pegar uma miopia, um astigmatismo, logo que eu comecei a fazer propaganda para a Diniz. Passou-se os anos, há tanto tempo a gente já está juntas, né, Vanessa? Com você, com o pessoal lá de Ribeirão Preto, que eu ganhei mesmo, não é? Os anos foram passando e a mão foi encurtando. Mas, enfim, o que eu quero desejar hoje, eu estou aqui, vim para a Rio Preto para desejar para essa mulher, que é uma vitoriosa, uma empoderada, que está com a sua 15ª loja e tudo com muito trabalho, muito suor. Uma mulher que se dedica, que trabalha, que gera emprego, que é um orgulho para a gente, que é assim, né? E o Dia das Mães está aí, ela está comemorando, abrindo uma nova filha. E a gente veio prestigiar e desejar toda a felicidade do mundo. E eu tenho certeza que a felicidade dela é de quase todo mundo, e todo mundo, aliás, que estiver aqui hoje. Nossa, olha isso aqui, tem gratidão, melhor. Porque é compartilhar emoção, né? A cidade toda está aqui. Eu estou muito feliz de estar aqui hoje com ela. Na verdade, ela é a presença VIP hoje. Obrigada, obrigada. Lançamento hoje especial, Óticas Unis Praia, com a presença dela. Já é muito querida em Rio Preto, está sempre por aqui, né, Bárbara? Não, estou morando aqui. Eu mudei para cá tem dois meses já. Na verdade, eu vivi aqui, né? Tem muitos anos que eu frequento demais Rio Preto. E aí eu namoro uma pessoa que mora aqui. E eu falei, ai, quer saber? Melhor mudar para Rio Preto. Eu vivo mais aqui do que eu vivia na minha casa, daí me mudei para cá, estou amando. Então agora a gente já tem uma Rio Preto ilustre e conta para a gente, gosta de óculos de sol, óculos de grau? Provavelmente já é fã das Óticas Unis, né? Eu sou suspeita para falar, porque eu tenho uma paixão por óculos, assim. E eu tenho tantos que a gente abre a cabeça e fala assim, meu Deus, qual que eu vou usar hoje? Na minha bolsa tem os três. E eu sou apaixonada por óculos, já estou enlouquecida. Depois aqui eu vou dar uma olhadinha, porque eu quero levar um para casa, né? Comer isso. É maravilhoso, a loja é um sucesso. É uma loja linda, que eu tenho parceria já há algum tempo. E as melhores marcas do mundo. Então eu acho que a Vanessa arrasou na inauguração, na qualidade das marcas. Eu acho que só é um sucesso. Malu, essa noite especial com a presença dele, do Nanani, conta para a gente, é um fã de óculos também, gosta muito? Faz parte do que eu carrego todo dia, assim. Sem óculos eu nem saio de casa. Para mim é fone de ouvido, celular e os óculos escuros. Nesse conceito novo agora, Prime, com várias marcas, já deu uma olhada, já vai conferir tudo, já quer levar o seu para casa? Ah, não deu nem tempo, eu cheguei aqui, está tão animado que eu já vim direto para cá e estou conversando com todo mundo aqui. Mas estou sentindo o clima, que está muito legal, né? Está bem cheio. Eu acho que vai ser um sucesso. Agora, as óticas genis aqui da região trouxeram bastante dos óculos Fox, que eu represento, que eu sou embaixador da marca, né? Então, eu acho que vai ser um sucesso essa parceria aí, porque eu acredito muito no produto. E eu estou feliz de estar aqui também, representando tudo. Aproveitando que você está aqui, novidades da sua carreira já, para você deixar para a Malu Rodrigues aqui em última. Ah, legal. Amanhã estreia no canal Fox Premium 2, a segunda temporada de Rio Heroes, a série em que eu faço um lutador de vale tudo, faixa preta de jiu-jitsu. Então, é uma série com bastante ação, também tem o drama dos bastidores ali, dos lutadores no campeonato e tal. E também tem humor, porque é uma série engraçada, tem um toque de humor, assim. A partir de amanhã? A partir de amanhã, às 10h30 da noite, no Fox Premium 2. Para a gente encerrar, o que eu acho que todo mundo te pergunta, pai novo aí, como é que está? É muito legal, né? É uma onda muito grande, assim. Cada sorriso que azou e abre para mim, eu derreto, eu estou mó pai babão, sabe? Música 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 Música